Bora falar sobre novos concursos PM de Sergipe, PM de Alagoas e Polícia Penal da Paraíba. Qual deles virá primeiro? Nesse vídeo eu vou deixar minha opinião pra você, que pense em fazer um desses três concursos e tá em dúvida do qual iniciar pra estudar agora nessa reta final do ano de 2024. Mas antes, se você vai fazer a GCM de Jaboatã nos Guararapes, simulado gratuito. GCM ou agente, simulado vai servir pros dois, porque o conteúdo abarca, o conteúdo que foi cobrado abarca os dois, mas é mais pra guarda, beleza? Tá na descrição, Everton, não vou fazer esse concurso, mas se você conhece alguém que vai fazer, compartilha, cara, simulado gratuito, raramente é oferecido aí no YouTube. Tô trazendo pra vocês, muito bom, em cima da FCC, que é a banca do concurso, e o gabarito será disponível sexta-feira, e sexta-feira, amanhã, vou trazer também um simulado gratuito pra Polícia Penal da Paraíba. Mas sobre esses três concursos sem enrolação, já vou falar pra vocês o seguinte. Eu acho, sinceramente, sendo bem sério, eu acho que a PM de Sergipe tem mais chances de vir primeiro, porque já tem uma movimentação pra editar até setembro, é essa movimentação que tem lá em Sergipe. PM de Alagoas, desses três, eu creio que seja o último que venha a sair. Essas são opiniões, são só opiniões. Se você acha que é outra coisa, é outra sequência, comenta aí. Mas eu acredito que a PM de Sergipe venha primeiro, posteriormente, Penal da Paraíba, e posteriormente, PM de Alagoas, e ano que vem, Polícia Penal de Alagoas também. Tem os concursos pertinentes para virem aí, certo? Mas esses três aí são os mais, dos grandes, né? São os mais eminentes aí que, os mais eminentes aí que podem, com certeza, ainda vir esse ano. E eu acredito que, pelo menos a PM de Sergipe e a Polícia Penal da Paraíba virão esse ano. Mas comenta o que você acha, comenta qual sequência você acha que realmente será a sequência desses concursos. Na descrição do vídeo, material pra você, isolada de redação, isolada de RLM, isolada de português, e os materiais gratuitos aí, pra você dar uma olhada, não dá pra perder por valores risórios, com certeza vai te ajudar na tua preparação. Muita gente gostou e ninguém se arrependeu. E caso, porventura, você se arrependa, tem sete dias aí pra pedir reembolso, então, sem encargo de consciência. Tamo junto, é nós, pertenceremos.